Bom, meu amigo, aqui eu tô olhando aqui nessa primeira câmera aqui, ó, que pega do centro pro... pra aqui, pra Coab, ó, que são 10h58, ó, ele tá passando agora aqui no corpo de bombeiros, aqui em frente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a câmera voltando, né, ó, vou mudar de câmera aqui, ó, vou pegar a câmera voltando aqui, pra ver se ele vai direto, se ele entra. Tá atravessando a rua ali, ó, e aí eu não sei se ele... Essa planta aqui atrapalha, né, não dá pra saber se ele foi direto, se ele dobrou na rua de trás.